Qual é a sua meta? A minha meta é ter um trabalho. O trabalho especificamente, eu não sei o quê. Eu posso trabalhar numa área administrativa, numa área de representação de um produto. Eu quero trabalhar em alguma coisa que eu tenha uma atividade remunerada. Não quero trabalho voluntário. Compreendo uma coisa. Qualquer coisa que a gente consiga ou queira conseguir, qualquer meta, pressupõe o seguinte, ela precisa ser específica, ok? Por quê? Porque o cérebro e a mente trabalham com especificidade. Compreende isso? O cérebro e a mente são tão específicos que eles não conseguem, por exemplo, ignorar uma informação, mesmo que seja falsa, que tenha a ver com os seus critérios, tenha a ver com as suas crenças, com aquilo que você acredita, ok? Quando a gente pensa especificamente, todo o nosso sistema interno fica ligado naquilo que a gente tem como específico, naquilo que a gente tem como meta, ok? Mas então a gente tem que ter algo específico para o radar ficar, para você calibrar o radar. Senão o radar fica bobo, fica solto. Entende isso? Então você precisa decidir. A gente já entendeu que isso aqui é um trabalho remunerado. Beleza. Que tipo de trabalho especificamente? Você pode querer, por exemplo, um trabalho ali aliado, claro, à sua qualificação, aquilo que você fez a vida inteira, ou não. Então você precisa decidir isso. Porque você vai trabalhar com representação, ou vai trabalhar na área administrativa. Você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa com as ideias organizadas. Então, teoricamente, você pode trabalhar com qualquer coisa digna, na qualquer coisa honesta. Mas qualquer coisa é como se você dissesse para mim, Tamer, eu quero ganhar mais. Mas quanto? Se eu te der mais um real, está legal? Entende o que eu estou dizendo? Então, a meta precisa ser específica. Se não há especificidade, não é meta. É qualquer coisa.